Bem-vindos ao Beijo Barbário e a gente vai falar de dois livros da Morro Branco. Além do Oceano, de Marja Lundi, e Semente de Bruxa, da Margaret Atwood. Eu queria começar falando de Semente de Bruxa. A minha edição é super especial, porque tem os dentinhos de um certo filhote que apareceu aqui em casa. Então essa edição tá marcada pra sempre. E além da edição muito bonita da editora Morro Branco, tem a tradução também da E.C. Regina Candiani, que traduz muitas obras, inclusive, que eu tenho na minha estante. E eu achei muito interessante, pesquisando na internet antes de gravar esse vídeo, algo que eu não sabia ou talvez tenha me escapado, que o Semente de Bruxa faz parte de um projeto da Hogar Press, que é uma editora inglesa fundada pela Virginia Woolf, e que fez um projeto convidando oito autores contemporâneos pra poder fazer recontos de obras do Shakespeare. Da lista eu me lembro rapidamente da Gillian Flynn e do John Esbo, além da própria Margaret Atwood. E qual é a peça que a Atwood escolhe? Nada mais, nada menos do que A Tempestade. Vou fazer um pequeno parênteses. Durante a pandemia eu li A Tempestade, eu fiz um breve comentário sobre ela no meu vídeo, se não me engano, do Caliban e a Bruxa, eu posso deixar aqui pra vocês. Mas pra ser sincera, essa é uma das peças que menos me pegou do Shakespeare. Eu li quase tudo das grandes obras deles, das mais conhecidas, e eu entendo a importância histórica, mas ela não consegue mexer comigo da forma como as outras mexem mais naturalmente, mas tá entre ali, dentro das grandes obras, A Tempestade é, tipo, talvez a grande obra. E nada melhor do que ter a Margaret Atwood fazendo esse reconto. E o que a Margaret Atwood propõe, então, aqui dentro desse livro? Ela vai contar a história do Félix, que é um homem que perdeu a sua esposa e depois a sua filha, Miranda, e ele é professor de teatro. E ele levou uma grande rasteira de um companheiro de trabalho, que por questões políticas e por desejar o espaço que o Félix ocupa ali como diretor de teatro, ele usa de algumas extravagâncias do Félix pra conseguir que ele seja demitido. E aí ele assume o lugar do Félix, ele vai subindo, ascendendo socialmente, o Félix, completamente deprimido, vai ficar recluso por muitos anos, a comunidade vai se perguntar o que aconteceu dele, porque ninguém teve mais notícias. E durante esse período, ele começa a conversar meio que com um fantasma da filha, a Miranda. Ele, muitas vezes, ele próprio se chama a realidade, falando que sabe que a Miranda não está ali, mas ele não deixa de interagir e conversar com ela. E aí, muitos anos depois, então, ele decide participar de um teste pra uma vaga, pra qual ele é mais que qualificado, inclusive, é quase um problema ele ser tão qualificado assim pra aquela vaga, que é a de diretor num sistema prisional, numa prisão em que a diretora está tentando, a gente vai descobrir isso mais tarde, fazer um projeto de realmente, de envolver os encarcerados com a sociedade, com as artes, pra que eles tenham realmente oportunidades quando saírem dali. Uma coisa que eu achei seguro pra Margaret Atwood é que ela faz questão de demarcar no livro, na fala dos personagens, que aquele espaço é um espaço de pessoas que cometeram pequenos delitos. Então, não tem ali um assassino, não tem ali um estuprador, então ela garante meio que pro leitor também que a gente não tá, de certa forma, dando voz, espaço, humanização pra esse tipo de criminoso. Eu acho... Eu entendo porque ela faça isso, eu acho que a sociedade é muito conservadora com relação à questão das pessoas que foram presas, que ficaram presas independente do tempo que elas ficaram presas, ou do crime que elas ficaram presas. Mas eu também achei que foi muito explícito isso, e acho que ela poderia construir de uma forma mais interessante. Mas, de qualquer forma, eu acho muito legal a forma como ela vai apresentar essas pessoas pra gente. É claro que são pessoas que estão mais interessadas em artes, tem outras aulas, né, são como aulas eletivas que eles poderiam escolher, se inscrever em qual, elas acontecem só durante um período do ano, não é o ano todo. E a gente vai ter uma representação dessas pessoas como qualquer outro personagem, e eu acho que aí é um grande ponto alto do livro, porque a Margaret Atwood, ela tá retomando um clássico de Shakespeare, mas ela tá falando de uma coisa muito atual, que é o encarceramento, que nos Estados Unidos, por exemplo, é gigantesco, no Brasil é gigantesco. Não sei como é essa situação no Canadá, mas acho que ela tem a sensibilidade também de tratar de uma questão que tem que ser amplamente debatida na nossa sociedade, né. E aí ela vai contar essa história do momento em que, no final das aulas, vai ter a peça. E essa peça, nesse ano em específico, ela vai ser avaliada pelos políticos da região para descobrir se o investimento financeiro nessas aulas vai ser mantido. E o que o Félix descobre no começo do semestre é que a pessoa responsável por avaliar é o mesmo cara que demitiu ele lá atrás e que chegou nessa posição de poder exatamente por ter pisado nele lá atrás, ter pisado em cima de tantos outros. E aí ele muda de ideia, porque ele não ia, mas agora ele vai montar a tempestade do Shakespeare com essas pessoas ali na prisão. Por quê? A tempestade do Shakespeare é uma história, além de muitos assuntos, porque ela tem muitas camadas, mas ela é principalmente sobre vingança. E vingança de um homem cuja filha se chama Miranda. Então, ao mesmo tempo em que o Félix está montando a peça, ele está arquitetando uma vingança em paralelo. Então, a gente vai acompanhando essa montagem e essa arquitetura em paralelo também. E é claro, se você quiser ler a peça, eu acho que mal não pode fazer. Eu acabei lendo esse livro, assim como o da Majalundi, com o pessoal do Catarse, lá no Clube de Mulheres da Ficção Científica, e algumas pessoas falaram pra mim que sentiram a necessidade de ler, outras falaram que não viram necessidade de ler. Umas falaram que leram há muito tempo e que a leitura do livro em si conseguiu resgatar essa lembrança deles, então, que não precisaram fazer uma releitura. E no final, a gente até tem meio que uma explicaçãozinha, assim, tem uma dinâmica de que o livro se basta por si próprio. Eu acho que isso vai um pouquinho na nossa curiosidade como leitores, mesmo de querer conhecer o texto base. E aí a gente vai ter a arquitetura dessa vingança. E eu não gostaria de contar pra vocês o que acontece, mas eu acho que esse livro ganha pontos comigo no fator de atualizar a peça, então trazer essas questões, por exemplo, como a questão do encarceramento em massa, e também de trabalhar a relação de paternidade, a relação pai-filha de uma forma tão forte, de um homem que perdeu essa criança, que perdeu a esposa, que levou um passo afora da vida, mas que de alguma forma a gente vê no Félix realmente o quanto a arte importa pra ele e o que a arte significa na vida dele. E acho que como leitores a gente entende isso, a arte também significa alguma coisa pra gente, a arte também nos salva. Eu acho que, de certa forma, eu vou brincar aqui, mas é verdade, eu acho que acaba sendo um livro que ele é um filme Sessão da Tarde, no sentido de que ele é um filme pra todos os públicos, e ele tem meio que uma moral no final, ele tem um final positivo, né? Não é tipo uma vingança que acaba em morte, não, é um final factível talvez, e não sei, eu achei, assim, leve, a vingança foi leve, eu achei que ia acontecer um pouco mais, talvez, nessa vingança, mas não me decepcionou, eu achei condizente com a proposta do livro e com as construções que a autora fez até então. E depois de A Semente de Bruxa, lá no Catarse, a gente leu Além do Oceano, da Maja Lund, essa autora, ela é norueguesa, e a tradução desse livro é da Christine Lee Garrubo. Nesse livro aqui, a gente tem uma distopia climática. Nesse livro aqui, a gente tem uma distopia climática que segue dois fios narrativos, o primeiro deles em 2017, o segundo deles em 2041. O que a gente tem, então, é um presente da narrativa e um futuro não tão distante. E a gente tem dois pontos de vista, então, no presente da narrativa, a Cygne, que tá ali na Noruega, ela é filha de uma classe alta, a mãe dela é uma pessoa envolvida com a política da região, no sentido institucional da política, e o pai dela também tá envolvido com a política da região, mas no sentido mais de movimentos sociais. E eles têm uma grande discordância com relação a uma represa e com o que vai acontecer ali com a parte ambiental da cidade. Então, a gente vê a fissura desse casal acontecendo e também a Cygne começando a se posicionar ao lado do pai a favor da manutenção do meio ambiente, da preservação. Nesse futuro um pouco distante, a gente tem o David, que é pai de duas crianças, mas a gente só vê a Lu, que é a filha dele mais velha. Ele e a esposa fugiram de uma... de um fogo que aconteceu na cidade onde eles estavam. A mulher dele se perdeu com o bebê de colo e ele ficou com a Lu, que já é uma criança que fala, anda e tudo mais. Não me lembro se ele diz exatamente a idade da criança. Ele sempre fala só que ela é bem pequena. E o que a gente tem, na verdade, é que não só o que aconteceu com a Cygne, mas provavelmente diversas outras questões climáticas, afetaram a Terra a ponto de a gente estar num momento de refugiados do clima. Então, o David é um desses refugiados climáticos. Ele fala pra gente que ele tava em argel e que ele tá fugindo. Então, dá a entender que nesses países do norte tem água, que é algo que onde ele tá é muito escasso. Então, ele tá subindo, né, e procurando acampamentos que possam salvá-lo nesse período. E ele fala o tempo todo que eles estão sujos, que eles estão magros, que a comida é escassa, que não tem água. Nesse período, eles, inclusive, encontram um local que tem um barco e eles sonham, né, brincando nesse barco, de estar em algum lugar em que esse barco pudesse navegar, né. É esse sonho de ter água em abundância. Eu achei essa proposta muito boa no começo e a narrativa é muito gostosa, de fato. Mas, pra mim, algumas coisas acabaram pegando no desenvolvimento dos personagens. Por exemplo, a gente tem no começo que a Cigli teve um relacionamento com o Magnus e que o Magnus, né, tipo, né, agora ela já é uma senhora de idade. Então, a gente tem ela criança na separação dos pais. A gente tem a relação dela com o Magnus e parece um pouquinho que o Magnus herdou essas empresas que a mãe dela tinha e que eles brigaram exatamente porque o Magnus escolhe seguir o caminho que a mãe dela escolheu e que ela reprova fortemente. Mas, quando a gente tem um desenvolvimento psicológico da história, a gente tem, na verdade, ao meu ver, que a Cigli não necessariamente ela tem uma relação muito profunda com a preservação do meio ambiente. mas que a relação dela com o pai perpassa defender esse espaço. Então, por exemplo, tem um momento em que tem uma cena que a Cigli vê os pais dela tendo uma relação sexual e como uma vingança ela conta pra mãe algo que ela entendeu que o pai tinha pedido pra ela o que ele tava tentando esconder dela própria. Ela é inteligente, ela saca o que o pai tá escondendo e quando ele vê essa proximidade do pai com a mãe, sendo que pra ela como criança não faz sentido eles estarem tão próximos, sendo que é ela quem é próxima do pai na parte ideológica e não a mãe. E aí, ela vai lá e se vinga e fala pra mãe o que o pai tá escondendo. E aí, realmente, que dispara a separação dos dois. Então, toda a questão ambiental da Cigli tá muito calcada nessa relação muito frangiana e talvez até escancaradamente frangiana demais no meu gosto com o pai e que depois meio que passa pro Magnus porque ela fala muito de como ela é invisível e como o Magnus foi o único que viu ela. ela tá num ato de vingança o livro todo com o Magnus e lá no final a gente vai ter um encontro dos dois que eu achei completamente anticlimático e é também nesse encontro que a gente acaba entendendo um pouquinho qual é a relação que essa linha narrativa vai fazer com a linha do David e eu acho que ela é muito fraca. Quando ele coloca as duas narrativas de alguma forma ele encaminha a gente ele mostra pra gente que eles vão se encontrar em algum momento que essas duas histórias que algo de uma história vai passar pra outra e o que passa é tão pouco que quando a gente chega a gente fala nossa, era isso então é um pouco decepcionante. Na linha narrativa do David o que a gente tem talvez como um dos conflitos centrais e uma coisa que me incomoda nesse livro é que ele coloca acaba colocando a distopia climática como um pano de fundo pra duas histórias de romance no fim das contas é que o David ele acaba conhecendo uma mulher que é a Marguerite e ele se envolve com ela só que ele fica com esse peso na consciência de assim será que eu posso me envolver com essa mulher a minha mulher tá viva sabe ele não sequer sabe disso mas ao mesmo tempo ele pode morrer a qualquer momento e ao mesmo tempo ele tem uma filha então ele fica nesse jogo muito complicado mas ao mesmo tempo as coisas são muito volúveis então tem um momento que ele tá sozinho com a Lu que eles saem do acampamento por um motivo específico e a Marguerite vai atrás deles e ele manda a Marguerite embora aí a filha vem e fala vai atrás dela não deixa que ela vá embora deixa ela ficar com a gente e ele fala tá bom então eu vou então é tudo muito rápido tudo muito fácil de se resolver olha aqui gente o criminoso que deixou as mordidinhas na capa de semente de bruxa não é mesmo meu bem mas enfim às vezes a gente acerta às vezes a gente erra eu super indico a leitura de semente de bruxa não indico tanto assim a leitura de além do oceano eu esperava mais eu acho realmente que a questão política climática que se coloca como central na sinopse acaba sendo secundária para essas questões de relacionamento românticas dos dois protagonistas então em nenhum dos casos a gente consegue ter esse debate climático feito de uma forma central apesar de que eu acho que minimamente colocar esse debate em pauta já é muito importante até porque eu acho que tem muita gente dizendo agora nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia nós somos a última geração mas a maior parte dos estudos diz que não temos mais como salvar a gente só pode evitar o pior e o que eu acho que talvez esse livro seja mais realista e coerente é nesse espaço de tempo pequeno muita gente acha que não vai viver para ver essa questão climática que estourar e eu acho que infelizmente a gente vai então gente é isso eu queria agradecer imensamente os apoiadores do Catarse e se você quiser ajudar financeiramente no meu trabalho você pode fazer isso em catarse.me barra v de barbari e apoiar a partir de 8 reais algumas recompensas tem clube de leitura como esse então espero que vocês se sintam interessados vai estar aqui no comentário fixado o link para vocês poderem acessar mas eu agradeço também a todo mundo que chegou até aqui ao final peço também que vocês deixem caso vocês não possam ajudar ou possam financeiramente também ajudem gratuitamente deixando seu like e comentando aqui embaixo para mim se vocês já leram algum desses livros se vocês se interessam por essas leituras e se vocês gostam de livros de ficção científica escritos por mulheres fazendo um disclaimer justamente de bruxa eu não considero ele uma ficção científica eu já vi argumentações contrárias de pessoas que acreditam que seja mas eu coloquei lá com essa intenção e trouxe ele aqui com um livro extra desse mês da ficção científica para mulheres porque a semana passada não teve vídeo então é isso gente um grande beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí